A justiça condenou a prefeitura de Ristinga a indenizar por danos morais alunos que foram colocados em sacos de lixo na creche escola Célia Teixeira Ferracioli. O caso aconteceu em novembro de 2017 e agora a prefeitura foi condenada a cerca de 150 mil reais e a professora segue respondendo pelo crime de tortura. As imagens comprovaram a forma ilícita, vamos dizer assim, das professoras e depois de tanto tempo assim do inquérito houve a conclusão e o juiz chegou ao convencimento de que de fato a postura foi irregular, foi errada e agora saiu a condenação. Qual foi a condenação final? A condenação com as atualizações, como é um processo que já está em trâmite há mais de quatro anos, com as atualizações deve aproximar aí a 150 mil reais. Sim, as crianças foram acompanhadas na ocasião por psicólogos, inclusive aos laudos nos próprios processos, no processo onde identifica os traumas que as crianças ficaram, mas não só as crianças, quanto também alguns dos pais das crianças ficaram traumatizados com a situação, né? Hoje elas são tratadas, hoje não, mas até pouco tempo atrás elas eram tratadas ainda como as crianças do saco e algumas delas, a mãe, um dos pais ficaram deprimidos em razão dessa situação e hoje ainda carregam alguns traumas, quanto uma das mães me diz que uma das crianças não pode ser abraçada, ela tem uma certa fobia de lavar a cabeça, se ela vê algum saco preto, enfim, algum saco de lixo em alguma reperdição ou em qualquer local, também ela fica muito amedrontada. Em nota, a Prefeitura de Risting informou que vai recorrer da decisão e que na época das denúncias, a docente foi demitida após a conclusão de um processo administrativo. O advogado de defesa da professora, Denilson Carvalho, ressaltou que o processo penal contra a professora corre sobre segredo de justiça, mas confirmou que ela não foi condenada e não é parte da pedição que motivou a indenização contra a Prefeitura.